O palio mais arrumado que você vai ver hoje Esse aqui é um 2012, todo completo, vem com jogo de rodas Os quatro pneus estão muito bons Dê uma olhada aqui nessa lateral direita aqui do carro, nessas entradas de porta, por exemplo Observem a frente, a ótica aqui do carro Veículo 1.0 econômico Você com pouca grana vai andar muito em um carro como esse Porque completou o tanque com gasolina Você vai longe porque o carro é econômico IPVA, seguro, revisão, é baratinho também Olha isso, observem pintura Observem aqui essa traseira aqui do carro Que é aqui do amigo Daqui a pouco ele vai vir aqui, vai conversar com vocês, vai deixar contato E outras informações Olha o interior aqui do carro Muito bem Direção hidráulica, ar condicionado Tem um sonzinho aqui bacana para você viajar escutando notícia Para ficar inteligente Observem aqui a forração da frente Que legal Vamos dar uma conferida aqui nesse motor Pedir para o amigo levantar aqui para a gente dar uma conferida Motor Fire 1.0 Olha isso Veículo com aproximadamente 97 mil quilômetros de rodado O amigo vai dar partida para a gente escutar o carro aqui funcionando Observem com a gente os detalhes Olha aí Tocou, pegou Não tem mistério Muito bem Fala o que estão achando Deixem aqui sua opinião E o carro aqui do amigo Bom dia Qual o nome do senhor? Renan Renan está com esse palho Dois mil e? Dois, comprei a tinta Mecânica Documentação Tudo ok Rendo, troco E o preço do carro? Trinta mil reais a pedida Olha aí gente Trinta mil reais Troca, aceita? Troca Não é barato, não é caro Deixe contato? Nove, dois, trinta e seis Oito, quatro, trinta e nove BDD, oito, um Que legal tem aquele chorinho ainda, né amigo? Na hora Obrigadão, bom negócio Gostaram? Liga aí pro amigo Fala que assistiu aqui Tem aquele chorinho Já sabe Deixa seu likezão Tamo junto Fiat Palio 2002 Esse aqui já é Motor Fire Jogo de rodas Os quatro pneus estão ótimos Foram colocados recentes É um que você quer Tá com um preço interessante Esse aqui ele é bem básico, tá bom? O pessoal tá dando uma conferida A gente vai dar uma olhada aqui nesse motor Aproveitar que o amigo já levantou aqui o capô Vocês ignorem aqui essa sujeira Tá com seu carro Quer dar uma lavada no motor? Não vá se aventurar E jogar água aí de todo jeito Tenha um cautela Qualquer dúvida é só você levar Numa estética Que o pessoal vai dar aquele talento Que legal Vamos avançando aqui um pouco mais Observem essa parte aqui Do teto do carro Aqui a tampa do capô Observem pintura Os detalhes Isso faz toda a diferença Ainda tá no pelo aqui Os pneus Que legal Aro 13 Observem aqui Porta-malas aqui do carro Deixem sua opinião Pessoal Estamos aqui nessa manhã De domingo Pra levar mais uma pesquisa De carros usados Pra vocês Essa comodidade A gente leva pra vocês Na palma da mão O GD precisa de um carro baratinho Um carro que não leve tanta despesa Carro econômico Que o IPVA seja bem barato O seguro também Essa é uma boa opção Esse Palio Porque é equivalente Chega a custar mais barato Do que você manter uma moto Popular hoje em dia Isso mesmo O seguro é bem baixo Vamos dar uma olhada aqui Nesse interior O carro ele é básico Tá bom Aqui tá marcando Pouco mais de 150 mil quilômetros Rodado Som ambiente Observe aqui Bancada aqui do carro Que pode ser seu Pra ficar ainda melhor O amigo vai dar partida Aqui no motor Pra gente escutar O carro aqui funcionando Olha aí Tocou, pegou Carro É diferenciado É aqui do Cidadão Bom dia meu amigo Bom dia Qual o nome do senhor? Meu nome é Ronilson Ronilson Muito bem Seu Ronilson São João Pernambuco Olha aí Que legal Mecânica do carro Documentação Tudo extra Tudo meu nome É particular meu O senhor pede quanto Num carro? 15.700 Mas tem Qual o valor? 15.700 Olha aí gente 15.700 Troca o senhor aceita? Não Só dinheiro e espécie Deixa o contato? 981 981 25 24 67 Esse também é um WhatsApp? Isso DDD 87 87 né? Isso Olha aí O amigo lá de São João Próximo a Garanhuns Quero mandar um abraço aí Para os familiares Os nossos inscritos lá Em São João Sucesso Bom negócio Compartilha esse vídeo Vamos continuando com mais pesquisa Nessa manhã de domingo Tamo junto 2014 é o ano aqui Desse palio Atractive Motor 1.0 Todo empenço Todo empençoado Vem com calota Mais uma vez Eu peço desculpa A vocês Por conta Do barulho Que está E Aventando Bastante E a gente vai Se esforçando Para levar Para vocês Melhor pesquisa Aproveitar que o capô Está levantado Observem aqui Essa mecânica 1.0 Confiram Os detalhes Qualquer dúvida É só você Dar uma pausa Aqui no vídeo Pessoal A gente está fazendo Esse registro aqui Em 4K Para a sua melhor experiência Eu recomendo Que você vá Nas configurações Do seu dispositivo Ou da TV Coloque em 4K Ou na melhor qualidade Eu vou HD Por exemplo Que você vai ver A imagem bem nítida Você vai ver bem limpinho Vai ter aquela sensação De estar aqui Tá bom Então faça isso Para você Recebar mais Dê uma olhada aqui Na traseira do carro Sensor de estacionamento Desembaçador de vidro Observem também Essa parte aqui Do teto do carro Vamos dar uma olhada Aqui Porta-malas Do veículo Sensor de estacionamento Auxílio de iluminação São aproximadamente 290 litros A capacidade aqui Do porta-malas Show de bola Observem essas partes Por aqui você analisa O carro na palma da mão Você pode comprar seu carro Sem sair de casa Levamos toda essa comunidade Para vocês Na palma da mão Não estar com tempo No domingo Para vir para cá Não se preocupa O GD Leva toda essa experiência Toda essa comodidade Para vocês Na palma da mão Encoço de cabeça Para 4 ocupantes No total Forração está impecável Direção de carro Direção de carro Condicionado Headback frontal Freios ABS Somos Ambientes Pouco mais De 106 mil Km Vídeos elétricos Beleza Esse carro Eu sou o segundo dono Esse carro Está com 106 mil Km Rodado Vendo ele Com 36 mil Para fechar ligeiro E tem preço ainda Troca Você aceita Troca Troca Só se for Num carro Mais Um carro maior Deixa o contato Para mais informação 819 9430 4540 Você também é exato Sim Aí quem ligar Vai falar com William Lira Ligando Tem aquele chorinho Ainda né amigo Isso Obrigado Um sucesso Gostaram Mostra esse vídeo Para seu amigo Que quer adquirir Um carro como esse Tem algum parente Que quer também Adquirir um carro Como esse Compartilha esse vídeo Agora Fica interessado Pega o telefone Corre Liga Falando que assistiu Aqui tem aquele chorinho Abraça essa oportunidade Corre Vai lá A gente vai levar Para vocês agora Esse Fiat Pali 2013 O carro está todo Completinho Está querendo comprar Um dos populares Mais vendidos do Brasil Chegou sua oportunidade E a gente leva Para vocês aqui Na palma da mão Todo de pneus Vem com calota Aproveita aqui O amigo levantou Aqui a tampa do capô Vamos dar uma olhada Aqui no motor Olha isso gente Observem aqui A mecânica Motor Fire 1.0 Que legal Vamos avançando Aqui um pouco mais Observem detalhes Em pintura O carro tem Esse azul Bem escuro Esse aqui já é a versão Economy Que legal Todo prontinho Porta malas Espaço amplo Aproximadamente 300 litros Acapacitado E olha o interior Aqui do carro Direção hidráulica Vidros elétricos nas portas Ar condicionado Tem um sonzinho bacana Para você viajar Para você viajar Escutando suas músicas Que legal Pode ser seu Para saber de mais informações O amigo que está aqui Bom dia Qual o nome do senhor Mário O Mário está com esse Pálio Pálio em 2013 Mecânica está ok Documentação Tudo prontinho Conta transferido E o preço do carro É Deixo contato É 89689546 Exato também Exato também Ligando tem um chorinho ainda Né amigo Tem na gente da conversa Tudo bom Bom negócio Gostaram do carro Pega o telefone Corre e liga Tem aquele chorinho Valor negociável Tamo junto O ano é 2006 2007 Aqui desse Fiat Palio Está com esse azul Bem escuro Os quatro pneus Estão bons Vem com calota Motor Fire Veículo todo completinho Aquele popular Que vai ficar perfeito Aí na sua garagem Carro econômico Você completou o tanque Aqui com gasolina Você vai longe Pagando pouco Além disso Você já sabe O IPVA Seguro É bem baixo também Avaliado no seguro Em R$19.400 Olha aí Avaliado no seguro No valor de R$19.400 Esse aqui Está com uma boa proposta Aí de negócio Para você Daqui a pouco A gente vai conversar Comigo Para saber algo mais A respeito aqui do carro Vem com fome Nessa vidraçaria Deu olha Aqui nessas partes Na traseira Aqui do carro Dez embaçador De vidro Está arrumado Aqui o carro Esse azul Bem forte Está bonito Observe também Essa parte aqui Do teto Aqui do veículo Olha quem deu O ar da graça Aqui hoje Confiram Essa lateral Essa linha de cintura Esquerda aqui Desse Fiat Palio Vamos avançando Que eu quero mostrar O interior Aqui para vocês Olha isso pessoal Está impecável Aqui Está conservado O veículo Aquela coisa A gente sempre Costuma falar Que carro Não tem ano Carro tem dono Fechado as portas E o abrir É suave Todo encarpetado Aqui o carro A bancada Está toda inteirinha Está higienizado Aqui o veículo Vidros elétricos As duas portas À frente Direção hidráulica Ar condicionado Sonzinho Ambiente ali Para você viajar Escutando notícia Isso É bom Olha isso Vamos Olhar aqui Mais detalhes Aqui o motor Para ficar ainda melhor O amigo vai dar partida Aqui Para vocês escutarem O carro aqui Funcionando junto Comigo Olha aí Chave canivete Chave reserva Que legal Pessoal Tocou Pegou Com certeza Já merece O seu like Vamos conversar Aqui com o dono Do veículo Bom dia Cidadão Bom dia Qual o nome do senhor? Eugênio Eugênio? Muito bem Seu Eugênio Está com esse Fiat Palio 2000 2006 2007 Olha aí Coisa boa Mecânica Documentação Tudo ok Documentação No nome Cinco anos Já proporcionou Bastante E alegria Não é verdade? Me tira uma dúvida Quanto é que custa Em média O PVA desse carro? O PVA desse carro 530 540 Oscila muito Mas na faixa dos 500 E é né Segura Ele está no seguro Também está? Segura É uma média de quanto Um carro como esse? Entre Pé para o máximo De 100 reais 100 reais por mês Por mês Tá certo Agora a pergunta Que não quer calar E o preço do carro? Estou pedindo 18 Olha gente 18 mil reais Troca Você aceita? Aceita Avalia Deixa o contato? É 819-7318-2925 Essa também é a Zab? É a Zab Final é 29-25 29-25 71318-2925 Que legal Tem um chorinho ainda né amigo? Tem Dependendo da negociação Todo choro é válido Sucesso Bom negócio Gostaram? Então não perde tempo Liga aí para o amigo Para saber de mais informações Não esquece Daquele like pessoal Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Motor 1.8 Para você que quer adquirir Uma Palio Weekend A gente leva para vocês Essa aqui 2010 É o ano Observem essa lateral Direita aqui do carro Dê uma olhada aqui gente Nessas proteções aqui Nessas caixas de roda Que ela é Um pouco larga Para evitar risco aí Na pintura E danificar aí Seu carro Olha esse jogo de rodas Que estão impecáveis Os quatro pneus Estão muito bons Tem esse perfil aqui alto Deixou o carro mais elevado Não vai estar raspando aí Nesses quebra-molas Nas cidades É um que você quer A gente leva para vocês Essa aqui na palma da mão Tem aquele rack ali Para proteção de teto Retrofusor exposto Em repetidores de seta Olha a ótica Aqui do carro pessoal Vem com faróis full LED Observem aqui Essa lente Aqui do farol Que legal Obrigado por sua companhia Estamos aqui Nessa manhã de domingo Para levar mais uma pesquisa De carros usados Aqui para vocês Fica com a gente E assiste esse vídeo Completo Não sai daí Desembaçador de vidro Olha a traseira Aqui do carro pessoal Observem essa parte Aqui do teto Vamos dar uma olhada Aqui nesse porta-malas Que é um baita De um espaço Olha para isso Parece um Utilitário coberto Podemos dizer assim Aquele carro Podemos dizer Para passeio E também Para o negócio Na verdade Porque tem bastante espaço Aqui São mais de 500 litros A capacidade Dá para acomodar As suas coisas Aí de boa Com certeza Daqui a pouco O amigo vai vir aqui Vai deixar contato E outras informações Aqui você tem contato Direto com o dono Do veículo Na parte interna Dá para acomodar Você e sua família Aí de boa Encoste de cabeça Para todos os ocupantes Olha isso Todo inteirinho Sem arranhão Sem risco Todo encarpetado Aqui o veículo Carro está higienizado Completo Vidro seleto Nas duas portas Da frente Observe soleira Coluna central Aqui do veículo Que legal Direção hidráulica Ar condicionado Som ambiente Observem aqui Essa parte Ali tem saída De energia Porta copo duplo Observe também Esse quadro De instrumentos Aqui do veículo E esse Pode ser seu Vamos dar uma conferida Aqui nesse motor 1.8 Olha isso aqui Pessoal Tem essa ótima bateria A melhor bateria Da América Latina É a Moura E aqui Da nossa região Confiram todos Os detalhes Qualquer dúvida Você pode dar Uma pausa Aqui Tá bom Para ficar Ainda melhor Pedir para o amigo Dar partida Aqui no motor Para a gente Escutar o carro Aqui funcionando 1.8 E o motor É brabo Tocou Pegou Que legal O que vocês acham? Vamos conversar Aqui com o cidadão Bom dia meu amigo Bom dia Qual o nome do senhor Sander 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 Rapaz que nome chique O senhor tem É um nome estrangeiro É diferente É muito bem Mecânica do carro Documentação Como é que estão? O carro está tudo Revisado 4.5 Novo A suspensão Toda feita Tudo Nobreu Tá pronto Só falta agora Um próximo Proprietário E o preço do carro? 33.500 Olha gente 33.500 Troca Você aceita? Aceito Troco Um carro Um moto Deixa o contato Para mais informação Meu número é 93972371 DDD 81 Esse também é um Whatsapp? É um Whatsapp Que legal tem um chorinho ainda né amigo? Também é Que legal vai falar com? Sanderson Sanderson Isso Sucesso Bom negócio Gostaram? Liga aí para o Sanderson Fala que assistiu aqui Tem aquele chorinho Não esquece do likezão Tamo junto Fiat Palio Celebration 2011 Esse aqui é todo completo Vamos levar para vocês Mais um veículo popular Rode pneus usados Os quatro pneus estão bons Vem com calota Olha a pintura aqui Desse carro aqui pessoal Muito bem Observem a ótica aqui do carro Essa frente aqui Desse Fiat Palio Todos os dias Estamos aqui no Youtube Para levar A melhor pesquisa De carros usados Para vocês Está aqui Com o GD Desembaçador de vidro Traseira aqui Está impecável Aqui Essa pintura Que legal Desembaçador de vidro Essa aqui É A versão economy Deu uma olhada também Nessa parte aqui Do teto Aqui desse Fiat Palio Pois é Boa ter vocês aqui Junto conosco Canal GD Fundo de fotos O canal que é feito Para vocês Porta-malas Um tamanho até Que é equilibrado Quem sempre está aqui Nos acompanhando Já sabe Aqui está tudo ok Nessa forração Aqui do veículo A bancada está impecável É aquela coisa né gente A gente sempre costuma falar Carro não tem ano Mas sim dono Sonzinho ambiente Ar condicionado Direção hidráulica Deu uma olhada também Aqui nessa coluna Esquerda Dianteira do veículo Vidros elétricos Nas duas portas De à frente Observem soleira Coluna central Aqui do carro O que vocês acham Comenta aqui embaixo E esse aqui Pode ser seu Com certeza Vamos dar uma olhada Aqui no motor Já quero agradecer O amigo por estar aqui Colaborando com a gente Para mostrar para vocês O máximo de informações Olha isso Motor Fire Confira os detalhes Qualquer dúvida Durante o vídeo Você pode pausar O amigo vai deixar contato Daqui a pouco A gente vai conversar com ele Se você ficar interessado É só pegar o telefone Ligar E vai falar diretamente Com o dono aqui do carro E para ficar ainda melhor O amigo vai dar partida Aqui Para a gente escutar O carro aqui funcionando Olha isso Tocou Pegou Isso é bom Que legal Bem calado Firme E esse carro É aqui do cidadão Vamos conversar Aqui com ele Opa meu amigo Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? Anderson Anderson? É Muito bem Seu Anderson Está aqui com esse falho Mecânica, documentação Como é que eles estão? Estou vendido No meu nome Estou pertinho Olha aí Coisa boa E o preço do carro? É 26 mil 26 mil Aparece ele alguma proposta De troca Você aceita? Novo Deixe contato? É O DD819-8249-5856 5856 Esse também é o Whatsapp? Whatsapp e ligação Quem ligar tem um chorinho ainda Né amigo? É Então certinho Valeu Valeu Sucesso Gostaram? Liga aí para o amigo Fala que assistiu aqui O preço ainda cai E tem que cair mesmo A gente vai levar para vocês Essa Fiat Palio Adventure 2010 1.8 Essa aqui é diferenciada Olha que cor bonita Toda hipnoseada Jogo de rodas Excelente Você vai comprar Adquirir Vai fazer uma nova história Com certeza Aquele carro espaçoso Quanto com porta-malas Grandão Espaço interno interessante E motor potente Isso mesmo Observe essa lateral direita Aqui do veículo Retrovisores Postos em repetidores De seta Os pneus Estão ótimos Pessoal Dá uma olhada aí Nessas caixas de roda Observe a frente Aqui do veículo Faróis Full LED Faróis de neblina Dê uma olhada aqui Nessa lente aqui Do faró Tá ok Que legal Tá ótimo de pintura Aqui esse veículo É uma que você quer A gente leva para vocês Na palma da mão Dê uma olhada Nessa parte aqui Do teto Aqui dessa Palio Adventure Que legal Desembaçador de vidro Olha A traseira Aqui do carro Também conta Com engate Para reboque Ótimo ter vocês Aqui junto com a gente Sua participação É fundamental Vamos dar uma conferida Aqui nesse porta-malas Que é grandão Gente É grandão Tem pessoas que deixam De comprar Um utilitário Por exemplo E compram Um apalho Como essa Porque tem muito espaço Aqui praticamente Tem a traseira De uma estrada Mas aqui é coberto Tá certo Além de trabalho Você pode rebaixar A bancada ali de trás E vai ter aquele vão Enorme E vai levar Suas mercadorias Seus produtos Carro Interessante aí Para entrega Por exemplo Forração Daqui do estofamento Tudo em couro Dê uma olhada Aqui nos detalhes São aproximadamente 600 litros A capacidade aqui Do porta-malas E se você baixar A bancada de trás Vai ficar Com bem mais espaço Vamos conferir O interior Aqui do carro Olha aí Esse encosto de cabeça Para todos os ocupantes Forração Está com aquela Fissura Bem ali Quem vai aqui Atrás Vai viajar Com conforto Também Tá certo Tem espaço aí Bacana Para esticar Suas pernas Direção hidráulica Airbag Frontal Freios ABS Tem vidros elétricos Nas duas portas Da frente Observem soleira Bancada aqui Da frente Que está ok Sonzinho Ambiente Ar está gelando Deixem sua opinião Comente aqui embaixo O que vocês estão achando Do vídeo de hoje Sua participação É fundamental Aqui para nós Vidro retrovisor Também é elétrico Vamos dar uma olhada Aqui no motor Já queria agradecer Amigo Por estar aqui Colaborando com a gente Para levar para vocês O máximo de informações Aqui a gente mostra De tudo Para que o único trabalho Que você possa ter É só pegar o telefone E ligar para o dono do carro Porque todo o contato É entre você E o dono do veículo Isso mesmo E para ficar ainda melhor Pedir para o amigo Da partida Aqui no motor Para vocês escutarem O carro funcionando Aqui junto comigo E assim É nervoso 1.8 Você vai andar Só com o peso Do pé No acelerador Observe aqui Sistema de arrefecimento O carro é aqui Do cidadão Bom dia meu amigo Bom dia Qual o nome do senhor Sandro O Sandro está com Essa Palio Adventure 2010 1.8 O preço do carro 35.800 35.800 De motor Mecânica Como é que estão Extra Está tudo Primeira Coisa boa Para mais informações Desse contato 94.10 36.92 Que legal Tem um chorinho Sucesso Tudo de bom Motor firme Calado Deixa eu mostrar aqui Os contatos do amigo É só você Printar Printou Que legal Gostaram Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Não esquece Do like Tem um amigo seu Ou parente Que quer comprar Um carro como esse Mostra para ele Esse vídeo agora Tamo junto O ano é 2013 Aqui Desse Fiat Palio Celebration É um que você quer O GD leva para vocês Aqui na palma da mão Todo empinozado Vem com calota Dê uma olhada aqui Nessa lateral Aqui desse carro Que tem esse azul Bonitão Olha isso Observe em frente O carro é aqui Do amigo Já conhecido de vocês Que legal Observe nessa lateral Direita aqui Do veículo Carro econômico Motor 1.0 Já sabe que não vai gastar Tanto em revisão Manutenção segura IPVA E falando em IPVA 2025 está chegando aí E logo de cara Você já vai chegar Próximo do período De pagar IPVA É um ótimo período Para troca Venda Revenda De carros usados Carros seminovos Que legal Ninguém quer pagar O IPVA Não é verdade Dê uma olhada aqui Nessa outra parte Aqui do carro Sensor de estacionamento Vamos dar uma olhada Aqui nesse interior Olha isso Forração Está nessas condições Está impecável Com esse material sintético O carro está Higienizado Prontinho Prontinho Direção hidráulica Ar condicionado Som Ambiente Vidros elétricos Bem aqui Observe em soleira Coluna central Aqui desse carro Coisa boa Ter vocês aqui Junto conosco Sua participação É fundamental Aqui para nós Estamos aqui Todos os dias No Youtube Para levar A melhor pesquisa De carros usados Para vocês Deixa eu ver Se eu consigo levantar Aqui essa tampa Olha isso Motor Fire 1.0 Tem essa ótima Bateria Coisa boa Gente Olha Vocês ignorem Aqui essa poeira Aqui desse motor Está com seu carro Nessas condições Precisando de uma lavagem Não pegue um balde Simplesmente Com sabão E esponja Vai lavar Aqui diretamente O motor Do seu carro Lave com cautela Observe Essas partes Que possuem Conexões Parte elétrica Para não ter dor de cabeça Qualquer dúvida Procura uma estética Da sua confiança Na sua região Na sua cidade O pessoal vai dar Aquele cuidado Aquele talento Aqui no motor Do seu carro E você evita Dor de cabeça O amigo vai dar Partida aqui no motor Para a gente Escutar o carro Funcionando Olha isso Muito bem Tocou Pegou Prontinho 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 O carro Chegou ontem A noite Chegou ontem Finalzinho da tarde Mas é um carro De total procedência O carro tem Direção hidráulica Brilho Trava Alarme Ar condicionado Gelando O carro é prontinho Quatro pneus Quatro pneus Zero Quatro pneus Assim Estepe Nunca foi no chão Carro de total procedência Para quem tem interesse Já entra em contato Aí Fala comigo Para tirar qualquer dúvida De financiamento Ou cartão de crédito Esse aqui A gente consertar Financiando ele Com a entrada mínima Aí de até 6 mil A gente consertar Aprovando financiamento Por conta do ano Que ele é de 2013 Lembrando O IPVA 2024 Pago Sem multa Totalmente Pronto para transferir E pronto para possuir Pronto para viajar Carrinho todo Revisado Carrinho todo pronto Vou deixar meu contato Qualquer dúvida Você fala comigo DDD é 819-93-3B-94-39 E para vocês Que querem saber o valor O valor desse carro É 31.500 E a gente Como eu já falei Aceita cartão de crédito E financiamento até 48 Então cuida Esse aqui É raridade de encontrar Na procedência desse O carro com os faróis Todo originalzinho Show Tamo junto Valeu Obrigadão Gostaram? Compartilha esse vídeo O máximo que você puder Tem um amigo seu Que quer comprar Um carro como esse Manda para ele Esse vídeo agora Tamo junto Não sai daí Fiat Palio Atractive 2016 Olha que vermelhão Bonitão Está com pouco mais De 80 mil quilômetros Rodado Vai ficar perfeito Aí na sua garagem Todo hipnosado Vem com calota Observem aqui Essa parte da vidraçaria Olha a frente Aqui do carro Para hoje De emblina Observem a ótica Aqui do veículo Bem aqui Nessa parte central Tem esses apliques Aqui Esse vinco encromado E a logo Da Fiat Coisa boa Ter vocês aqui Junto conosco Está querendo adquirir um? Chegou sua oportunidade Até que pouco A gente vai conversar Com o amigo Para saber Algo mais a respeito Aqui do veículo E aqui você já sabe Ficou interessado É só pegar o telefone E ligar para o dono Do carro Você fala diretamente Com ele Motor 1.4 Vem com 10 embaçador De vidro Aqui atrás Observem essa lateral Qualquer dúvida Qualquer dúvida Você já sabe É só pausar Aqui o vídeo Tá bom? Para a sua melhor Experiência A gente está gravando O vídeo aqui Em 4K Então eu recomendo Que você vá Nas configurações Do seu dispositivo Ou do celular Elétricos Que vai ficar perfeito Para todo tipo Olha aí Tocou Pegou Tudo ok Que legal Pessoal E para mais informações Vamos conversar Aqui com o amigo Opa meu amigo Bom dia Bom dia amigo Qual o nome do senhor? Vanderlei O Vanderlei Está com esse Palio Atracdip 2016 1.4 Mecânica Documentação Como é que estão? E o preço do carro? Amigo A pedido desse carro É 43 43 mil Troca Aceita? Só vendo Descontato? 92 81 92 31 52 05 Esse também é zap? Zap E ligar tem um chorinho Ainda né amigo? Sim Sucesso Obrigadão Gostaram? Está ligado Bem firme aqui Aquela potência equilibrada Vai ficar perfeito Aí na sua garagem Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Vamos continuando Com mais pesquisa Tamo junto Olha o que a gente Vai levar para vocês Está querendo comprar Um dos populares Mais vendidos A gente leva para vocês Esse Fiat Palio Celebration 2016 Carro está todo completo E também vem com Esse baita jogo de rodas Que legal Todo penazado Foi mesmo na vidraçaria E esse vermelhão Bonitão hein Parece um morango gigante Está bonito? Está querendo comprar Um carro vermelho popular? Se liga nesse que estamos Levando para vocês Observem aqui Essas lentes dos faróis Muito bem Vamos levar para vocês Mais esse aqui Se acomode Assiste esse vídeo completo Estamos aqui chegando Levando esse carro Aqui 2016 Completou o tanque Com gasolina Você vai longe Porque o carro É econômico Além disso Segura e PVA É aquele precinho Bem camarada É equivalente Ao preço Que você vai pagar Por uma moto popular O seguro e PVA Observem aqui Essa traseira do carro Essas linhas Essas entradas de porta Pneus Aro 13 Que legal Observem aqui Essa traseira Desse Fiat Palio Deu olhada também Nessa parte aqui Do teto do carro Vamos dar uma olhada Aqui no porta-malas Do Palio São aproximadamente 290 litros A capacidade Olha que espaço Interessante Dá para viajar E acomodar As suas coisas Aqui de boa Que legal Observem Todas essas partes Daqui a pouco O proprietário Vai vir aqui Vai deixar contato E outras informações Aqui você sabe Que fala diretamente Com o dono do carro Tá certo A gente não é atravessador Torcemos para que você Alcance seu objetivo E seu sonho De ter seu carro Que legal Vamos dar uma olhada Aqui nesse quadro De instrumentos Tá marcando Um pouco mais De 205 mil quilômetros De rodado Até a data Do vídeo de hoje Ar-condicionado Tô sentindo falta De um somzinho Bancada da frente Tá tudo ok Vidros elétricos Nas duas portas Da frente Observem soleira Coluna central Aqui do carro Que esse Pode ser seu Vamos dar uma olhada Aqui no motor Pedir para o amigo Levantar aqui A tampa do capô Para a gente Dar uma conferida São pouco mais De 205 mil Quilômetros Rodado Aqui desse Fiat Palio 2016 Motor Fire Olha os cuidados Aqui gente Observem o estado De conservação O que vocês acham Comentem Aqui embaixo O amigo Vai ligar ele aqui Vai dar partida Para a gente Escutar ele funcionando Olha isso gente Pouco mais De 200 mil Quilômetros Rodado Olha o estado De conservação Estou gostando E você Comenta aqui embaixo E esse carro É aqui do cidadão Bom dia meu amigo Bom dia meu amigo Qual o nome do senhor Evandro Evandro É Muito bem Seu Evandro Está com esse Palio 2016 Mecânica do carro Documentação Tudo certinho Tudo em dia Se tiver a carteira digital Já está pronto Para fazer a transferência digital Olha aí Coisa boa Não tem mistério Agora e o preço O preço é 35,500 A pedida Troca Você aceita? Aceito dependendo Deixe o contato Para mais informação 9,7,6,4,14,9,9 Isso também é zap? É zap Que legal Tem um chorinho ainda Né amigo? Tem um chorinho Sucesso Bom negócio Gostaram? Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Vamos continuando Com mais pesquisa Já deixa seu likezão Tamo junto Palio Celebration 2008 2008 Carro aqui do amigo Todo completinho Vamos mostrar isso aqui Em detalhes para vocês Jogo de rodas Todo pneuzado Fumei nessa vidraçaria E essa cor do carro Um veículo que é popular Econômico Fácil de você manter A gente sempre costuma falar aqui Segura IPVA Manutenção Revisão As peças são bem barato Mesmo Além dos componentes Aquele carro perfeito Para quem não quer Gastar muito Você vai longe Pagando pouco Porque o carro É econômico Isso mesmo Atentem no carro Que você vai adquirir Que você sonha Em comprar E é sempre bom Você fazer as contas Calcular bem Quanto ele vai estar Saindo por mês Aí Na sua garagem Tá bom? Observem E fiquem sempre atentos Nesses detalhes Desembaçador de vidro Observem também Essa parte aqui Do teto Aqui desse carro Porta-malas São quase Duzentos e oitenta litros Duzentos e noventa litros O que vocês acham? Comentem aqui embaixo Deixem sua opinião Bom demais Ter vocês aqui Junto conosco Vocês são indispensáveis Aqui para nós Que legal Deixa eu mostrar para vocês O interior Olha aí o estofamento Tá ok? Todo inteirinho Sem arranhão Sem risco Direção hidráulica Ar-condicionado Tem um sonzinho aqui Ambiente Estofamento da frente Tá tudo ok? Vidros elétricos Nas duas portas da frente Olha o motor Aqui do Bravo Motor Fire 1.0 Fala que vocês Estão achando Não esquece Daquele like pessoal Muito obrigado Por vocês estarem Aqui com a gente Vocês são peças fundamentais Aqui para nós Vocês que nos assistem Pelo canal Feira de Carros com GD Muito obrigado Tocou Pegou Olha isso Muito bem O carro é aqui do cidadão Bom dia meu amigo Bom dia Qual o nome do senhor? Ronaldo Ronaldo está com esse palio 2000 2008 2008 Lembre média quilometragem do carro? Está por 128 mil rodadas Olha aí E o preço? Esse carro é 24 mil Olha aí gente 24 mil reais Troca Aceita? Depende Deixa o contato? É 9981 6157 9981 6157 6157 Também é zap? É zap também Que legal Tem um chorinho É internacional Obrigadão Bom negócio Gostaram? Vai compartilhando Esse vídeo aí Nas suas redes sociais Se você ligar Tem aquele chorinho Valor ainda É negociável E o preço Tem que cair Tamo junto Obrigado Bom domingo aí O ano é 2015 Aqui desse Fiat Palio Atractive Motor 1.0 O carro está todo completo Esse aqui vai ficar perfeito Aí na sua garagem Aquele veículo Que é fácil Fácil de você manter Todo completinho Observem aqui Essa lateral esquerda Aqui do veículo Faróis de neblina Vem com calota Os pneus ainda estão bons Observem pintura Frente aqui Desse Fiat Palio Atractive Motor 1.0 Observem a ótica Aqui do carro Está querendo Aliquiri 1 Daqui a pouco O proprietário Vai vir aqui Vai deixar contato E outras informações Vocês ignorem aqui A poeira Aqui do veículo Dê uma olhada também Aqui na traseira Aqui do carro Que vem com 10 embaçador de vidro O sensor de estacionamento Coisa boa Vamos Avançando aqui Um pouco mais Todos os dias A gente está aqui No Youtube Para levar a melhor Pesquisa de carros Usados para vocês Olha o porta malas Aqui do carro São aproximadamente 300 litros A capacidade E ainda conta Com auxílio De iluminação Aqui dá para Acomodar as suas coisas Quando você for Viajar Com a família Cabe tudo aqui Bem acomodado Que legal Aqui você tem Contato direto Com o dono Do veículo E é bem suave Aqui a tampa Do porta malas Vamos dar uma olhada Aqui no interior Aqui a forração Tem essa capa Aqui para proteção Para evitar risco Tem coxa de cabeça Para 4 ocupantes No total O veículo está Higienizado Acredito que estejam Tudo ok As bancadas Soalho Soleira Observem Todos os detalhes Que pena Que aqui atrás Não possui Vidros elétricos A montadora Não quis colocar Olha isso pessoal Direção hidráulica Ar condicionado Sonzinho Ambiente O carro está Tudo ok O carro está Higienizado São um pouco mais De 160 mil Km de rodado Confiram aqui Com a gente Todos os detalhes Observem Essa coluna esquerda Dianteira Aqui do veículo Tem vidros elétricos Nas duas portas Da frente E esse aqui Pode ser seu Vamos dar uma olhada Aqui nesse motor Lembrando que é 1.0 Olha isso Tem a melhor Bateria Da América Latina Amora Olha os cuidados Aqui Com o veículo Lembrando que é Aproximadamente 160 mil Km de rodado O que vocês Acham pessoal E para ficar Ainda melhor O amigo Vai dar partida Aqui no motor Para a gente Escutar o carro Aqui funcionando Olha isso Tocou Pegou Firme É calado Tá aí pessoal O proprietário Não quis gravar Aqui com a gente Mas deixou o contato É DDD 81 9158 3100 Tá certo Você vai falar Com o Marcos O carro está todo prontinho De mecânica Documentação E o preço É apenas 40 mil reais Esse preço Você pode negociar Tá certo Liga aí Para esse contato Falando que Assistiu aqui Tem aquele chorinho Vai compartilhando Esse vídeo Nas suas redes sociais Não esquece Do like Tamo junto Tocou